Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Black Friday, Banco do Brasil É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Banco do Brasil também está na onda da Black Friday onde ele está anunciando, né? Ele está anunciando 50% de desconto com a parceria da Claro Você faz uma recarga de R$30,00 com o seu cartão Ourocard e Elo no site ou no app Recarga Claro e ganha 50% de desconto Ofertas e parcerias do BB Tem aí clube de pontuação parceiro BB Tem também ofertas Banco do Brasil, oferta BB carro, moto e por aí vai Que algumas ofertas têm as datas de validade Então, por exemplo, válido até 30 do 11 O parceiro Elo com a Claro Validade a partir de 19 do 11 Ofertas de parceiros, né? Parceiros com o BB, clube de pontuação Somente dia 23 do 11 Tem as datas certinhas para valer a promoção Ofertas Banco do Brasil, oferta BB A partir de 19 do 11 Black Friday, ofertas Banco do Brasil Só 19 do 11 Ofertas em perdi para você e seu futuro, né? Deve ser aqui investimentos, 23 do 11 Uma oferta em perdi para você e sua casa Então, dia 19 do 11 Vem aí uma oferta que vai trazer segurança e tranquilidade para você e sua família Dia 19 do 11 Alimentação aí, promoção em comida japonesa A partir de 23 do 11 No bate-o de late, né? A partir do dia 23 do 11 também Pulseira Eurocard Vai sair A preta e a amarela por 5 reais Somente dia 23 do 11 Então, a pulseira do Banco do Brasil dia 23 Vai custar 5 reais Vai estourar aí Clientes que fizerem compras pela internet Acima de 800 reais na semana do Black Friday Ganha 80 reais de crédito na fatura Válido a partir de 19 do 11 Deixe seu Eurocard com sua cara A personalização do seu cartão Custará apenas 1 real Somente dia 23 do 11 Então, o bebê entrou com parcerias aí Com promoções, descontos Sendo seu forte aí Deve ser investimentos Consórcios, seguros E um destaque para a pulseira Que vai custar 5 reais Aquela pulseira por aproximação E o cartão Que se você comprar 800 reais Na data específica Você vai ganhar 80 reais de volta Na fatura do cartão Ou seja Se você gastar 800 reais Você vai ganhar 80 Você vai gastar 720 Seria mais ou menos isso Lógico que você vai ter que gastar 800 Vai vir no seu fator 80 reais Mas a conta que você vai fazer Que você gastou 720 Ganhou 80 reais É uma boa promoção Ganhar 80 reais de cashback Na conta, na fatura do cartão É uma boa E fora que você vai ter as promoções Dos pontos Dependendo da variante do seu cartão Comprando agora na Black Friday Caso você necessite de comprar Logicamente Não compre por impulso Não compre porque você viu promoção Porque você viu barato Você está precisando de comprar? Então, prepara aí As datas eu vou deixar aqui na tela do vídeo Como vocês viram aí Está o link Eu vou deixar aqui também embaixo do vídeo Para que vocês acompanhem Agendam aí Essas duas promoções aí Que eu achei legal A pulseira custa 5 reais Somente entre 3 do 11 E o ouro card personalizado Vai custar 1 real Você vai pôr a sua cara No cartão por 1 real Custa geralmente 20 reais E comprando no dia 19 do 11 A partir de 19 do 11 Você vai gastar 800 reais Vai ganhar 80 E fora os demais Produtos que vão ter em promoção Está certo? Este foi o vídeo de hoje Referente ao Black Friday Do Banco do Brasil Nas rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus